Hummm, mais um dia triste para a música sertaneja, morre aos 29 anos de idade o cantor sertanejo Iago, da dupla Iago e Santiago. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, morreu aos 29 anos o cantor sertanejo Iago, que fazia dupla com Santiago. O óbito ocorreu nessa quarta-feira, 29, em um hospital de Curitiba e foi confirmado pela assessoria da dupla. Segundo a assessoria, ele estava internado desde o início de dezembro por causa de um linfoma que causou uma pneumotórax. Esta condição ocorre quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. Com isso, o pulmão se contrai e deixa de funcionar. Iago era super conhecido no mundo sertanejo, principalmente no sul do país. Carlos Iago Francisco Piemonte Silva nasceu em Caeira, São Paulo, lutava contra um linfoma desde 2018. Ele morava em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, desde 2012. Vários sertanejos se manifestaram triste, já que a morte de Iago acontece um dia depois da morte de Maurílio, que fazia dupla com Luísa. Curte, comenta, compartilha e coloca social no vídeo.